A CIDADE NO BRASIL Demorou, mas chegou, Josiane. O que houve? Entendi por que você está tão nervosa. Estou explodindo, Josiane. Me chama de jovem. Eu te chamo do jeito que eu quiser. Mãezinha. Não me chamem de mãezinha. Nunca mais você vai me chamar de mãezinha. Está me escutando. Está me escutando, Josiane. Você me baseou. Você tem o meu dinheiro. Você pegou comissão. Pegar comissão é normal. Isso é roubo. Você me roubou. Isso não é roubo. Eu não te eduquei. Eu não eduquei você. Eu fui burra. Eu me mei em você. Eu não te dei a sopa que você merecia. Mas agora... Fpa... Fpa! Fpa! Fpa... Fpa, pila, PASCA! Fpa! 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 Eu me abriguei. Eu me abrigue. Ai coisinho. Fpa! Fpa, Fpa! Não, 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 não.